Um violino feito à mão por R$ 1.270,00, que pode ser parcelado em 12 vezes sem juros. Parece 1º de abril isso daqui, mas não, não é. Esse aqui é o violino Orqués, é o violino da Orqués, marca Orqués, e é um violino muito bonito, muito honesto, que eu recomendo. Você que não gosta de violino com muito brilho, é um violino que tem um verniz mais... Não sei se é acetinado, se é mais fosco, fala, né? Um acabamento muito legal. Esse violino Orqués, modelo Estradivários, código 1185, pra você procurar lá na loja. Código 1185, por R$ 1.270,00, faz em 12 vezes sem juros. E o melhor de tudo, tem um cupom de desconto pra você, aqui meu, aqui embaixo, que é pra você comprar mais barato, vai sair mais barato que isso, esse violino pra você. Então é só você pegar o meu cupom de desconto, que serve pra comprar qualquer coisa, na loja oliverstrings.com.br, tem o site aqui embaixo, todos os produtos da marca Orqués ou qualquer outro produto lá, e você pode compartilhar com seus amigos aí, esse cupom de desconto pra quem quiser comprar lá. Esse violino, R$ 1.270,00, eu achei um violino muito honesto, muito justo pelo valor, muito bonito, muito bem acabado. Eu acho que todo mundo deveria poder ter a chance de começar com um violino desse daqui, tá? Porque é um violino, assim, muito legal mesmo, 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 mesmo. Bom, um violino que vem com kit de queixeira, estandarte e craveiras muito bonitinho, ó. Dá uma olhadinha aí pra você ver as craveiras que vem, o modelo, tá? A madeira do fundo também não é uma madeira super top por esse valor, mas é uma madeira muito bacana, tá? O tanto também, o tanto tem a sua qualidade, né? Por isso que eu tô falando que é um violino honesto, é um violino justo, por esse valor de R$ 1.270,00, sem usar o cupom de desconto que tá aqui, meu, pra loja do Oliver Strings, né? Vem com as cordas do Mauro, estojo, a caixa do violino, né, o case, e também um arco e também um breu. Esse valor já tá incluso. As cordas do Mauro, o estojo, a caixa dele, o breu e o marco pra você tocar, tá bom? Você pode fazer um upgrade, se você quiser, lá no site, comprar um arco já superior, comprar uma corda melhor, incluir tudo na sua compra, e o melhor, faz em 12 vezes sem juros no cartão de crédito. E olha só, um benefício gigantesco de comprar os violinos aí da Oliver Strings é você já vir o violino com o cavalete ajustado, e as cravelhas também bem ajustadas. Quem é aluno, quem tá começando, sabe a importância que é cravelha bem ajustada pra na hora de afinar, não ficar voltando, fica difícil de afinar, travando, tá? Cuidado com lojas por aí, vendedores, vendedores do Mercado Livre que vendem cavalete ajustado, e é mentira. Quando chega o violino pra você, não tá ajustado ou tá mal ajustado. Eu visitei a loja da Oliver Strings, da Marca Orquestra, lá em Guarulhos, e você pode ir lá também, se você é de São Paulo, próximo aí das redondezas aí de Guarulhos, é de muito fácil acesso, lá próximo a Fernão Dias, a rodovia Fernão Dias, você pode ir lá e experimentar os violinos, tocar, eles têm vários violinos diferentes, você pode experimentar, encontrar o mais bonito pra você, e na loja física você também pode usar o meu cupom de desconto, é só falar lá na hora de pagar, ó, eu quero usar o cupom de desconto do Ricardo Sander, hein? Combinado? Bom, você vai estar pegando um violino super honesto, super justo por esse valor, bem acabado, bem acabado mesmo, de verdade, não tem nenhum detalhe assim pra te falar. Muito honesto, muito justo, tá? O que que eu posso mais falar pra você desse violino aqui? Não tem muito o que eu te falar, eu vou tocar pra você ouvir o som que tem esse violino aqui agora. Você viu como que eu afinei rápido com essas cravelhas bem ajustadas que vêm, tá? Eu estive lá, eu visitei a Oliver Springs, vi lá o lugar que os luthiers ajustam os cavaletes dos violinos quando chegam. Então, assim, é de confiança, pode comprar. Então, assim, é de confiança, pode comprar. Um violino muito equilibrado, um som potente e macio ao mesmo tempo, aveludado, por conta que já está com essas cordas do Mauro. E se você trocar as cordas, quando você puder trocar por uma corda da Orquestra Super Pro, que eles têm uma corda muito boa da Orquestra aqui, ou uma Alphail e outra corda superior, vai melhorar ainda mais. Quando você puder por um cavalete superior ainda, vai melhorar ainda mais. Bom, você consegue fazer em 12 vezes sem juros no cartão. Você pode dar um upgrade no estojo, no case, comprar um melhor, o arco, comprar um melhor, fazer um bom negócio daí e aproveitar o cupom de desconto que está aqui na descrição do vídeo para você. Você pode usar o cupom de desconto na compra de qualquer produto lá na loja Oliver Springs e o site está aqui embaixo também. Então, violino, recomendo, está querendo aprender, começar por um violino ou comprar um violino já melhorzinho de mil e poucos, é um violino que dá um banho. Hoje você vai encontrar violino de mil, mil e cem reais da Eagle. Esse violino aqui dá um banho, dá um banho, deixa no chinelo o violino da Eagle. Esse violino aqui tem o mesmo preço praticamente do violino da Eagle, de entrada lá os violinos deles, e dá um banho. Olha que violino bonito, olha que violino sensacional e mais potente, com som melhor do que o violino da Eagle. Eu recomendo e vão lá na loja se vocês tiverem oportunidade, experimentem os violinos, os artes e escolham o melhor gosto seu aí, o que você mais gostar da cor e etc e tal. Não esquece, tem o cupom de desconto para você e para os seus amigos, seus conhecidos. Você pode compartilhar com todo mundo aí o cupom de desconto para todo mundo aproveitar esse desconto, combinado? Obrigado e até mais.